oi galera aqui é o blog da bíblia e como vocês pediram muito o vídeo com meu primo calan hoje nós vamos fazer o vídeo de desafios e eu não lembro quem pediu mas talvez vai aparecer aqui na tela e se você já gostou do vídeo não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal gente me siga no minhas redes sociais com ele também no facebook calan silva curta a votação e os três vídeos vai ser assim nós vamos começar pelos leves que nem leves direitos e depois vai para o pesado então né gente por favor e a meta desse vídeo é 40 likes porque não é você que vai passar vergonha não é você que vai comer coisa ruim é nóis esse daqui quem é que vai beber azeite meu deus então vamos lá para os desafios e sente o primeiro desafio nosso é que vai ser um tot ai nós vai pegar outro número desconhecido assim com a minha irmã Bracente vai ser um tot então vamos lá gente a gente vai ver qual o número com a minha amiga da minha irmã e a hora que vocês falam cinquenta ou cinquenta não, quarenta likes hein gente por favor gente tipo, desafiaram nós só ser um tot nem também para a gente falar com uma coisa só com farinha na boca a nós vai fazer tipo os dois juntos mas vai passar o trote com farinha na boca ai que venta ai que venta então vamos por aí nós vamos ficar com muitas coisas peraí agora nós vamos por uma farofa vai ser o tot vai eu põe na boca primeiro tá bom? tá ai meu deus vai põe vou ligar vou ligar é para mim também meu deus não vou ligar não vou ligar eu vou ligar eu vou colocar a canela seca meu deus eu não vou ligar eu vou ligar eu vou ligar tudo bem? tudo bem? eu vou ligar quem é? quem é? eu vou ligar é que legal eu vou pegar eu vou ligar eu vou ligar e o que você vai pedir mas eu vou ligar hum oi 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 vou desligar tá bom tchau oi 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 as milha rs que a rs Esquecido, vai mais pra lá Mais pra cá Ai, eu quero tirar Vamos ver que horas é Duas e vinte e três Falta mais dois minutos Só tá até retendo pelo menos É isso aí, minha mãe tá buzulando vermelha Gente, bugou a pouco, além de dar like É bom É sério, minha mãe tá queimando, a sua não tá Não Olha o seu Eu tô assistindo um negócio ruim Tô assistindo um negócio ruim Meu Deus do céu Pra comprar, aliviando Vinte e quatro, volta um minuto ainda bem Não faça isso, gente Não tem, fica um negócio ruim Pra comprar, aliviando Ah, e teve pessoas que falou que é pra nós comer sê-lo Então nós vai ter que comer Nós comem esse, dois só Também, vem pra você Pra você ver, minha mão tá molhada Falta um minuto ainda Porque esse é o final de um minuto Então, gente, quando tu agrapar Nós vai ter que comer dois sê-lo Dois dá um minuto É Muita Eu gosto de comer sê-lo Comer sê-lo Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e cinco Não sei, olha isso aqui Nossa, tá vermelho Mostra aí Ainda é vinte e cinco Ou se aquilo que não Ah, então Mas já acabou Então, gente A gente já fez dois sê-lo E agora É o terceiro Que vai para nós comer sê-lo Eu gosto de comer sê-lo Não, eu já fiz três Agora vai ser o quarto Primeiro eu faro Quarto Primeiro eu fazer trote Segundo eu comer faria E o terceiro Mas os dois vai junto E esses dois Então vamos comer Eu gosto de comer sê-lo Bom, gente Agora a gente vai para o quinto desafio Que é comer ovo cru Ai, Keto Eu nunca comi Então vamos fazer essa experiência Quase tanto sê-lo Ai, Keto Quase tanto de nois Ai, que nojo Farinha Coisa, coisa Clora, fom Peraí Não vai, peraí Ai, que nojo Me deu Olá Tá cru Tipo como fosse o belete Keto Ai, é doce Keto Ai, é doce Quem foi então Ah, morreu o tio Mauro E foi meu tio que falou Para comer esse negócio Ó Eita Quase Quieto Não, eu começo Você come o resto Não, filho Peraí, peraí Tem que dividir, né Eu vou comer no pote Comer no pote Isso, nós já tomar Tem que pegar Peraí É queca Tá bom Tá bom Tá bom É tudo É tudo Não, velho Ele solta muito Eu não tô com vontade Com isso Ai, querendo Esse nós Não quer coxa Eu coloco lá Nos Aligado Peraí Peraí Eu não tô Afim de comer isso Faz bom pra voz Vamos Um, dois, três Não, dois, três Não, dois, três Saco gente não vai sair tá vontade de comer a gente fica um negócio ruim na cara canta a pessoa que escreveu a tua fucu tá aí ó comeu fucu e depois supar limão ó ai nós tá supor um fico nunca é alimento né sempre aí você saiu correndo e eu fiquei comendo de novo é da última vez ninguém falou nada hum olha que susto vai um dois tem aqui é não tá muito acerto nem um pouco faz lá lança mas não tá muito acerto tá bom tá bom mas não tá muito acerto mas não tá muito é sério tá um pouco tá mas não sei sério gente a cor que a gente fomos para o posto um desafio que sabe você é o mais assim né que é para tomar finac com café e sal então vamos lá vai ser essa mistura para ter os para ter o corpo menino vou comer um negócio de ovo e quente então para ter finac o negócio finac com café e sal que finac café e o sal vamos lá senta aí e o copo tijofo que é que mandou isso não vai o vinagre eu vou só eu vou matar eu não gosto muito de café então eu vou tomar coisas que eu não gosto agora pode pôr muito café aqui ó aqui ó eca sabe você é um café ó como que tá com tá um café estacato aqui pega aí o sal e agora esse sal vou pôr duas pitatas uma pitata só uma e aí o quanto que eu não sei que eu vou te e agora eu vou misturar né quieto ó quanto negócio tá parecendo mais ou menos uma coisa que eu não sei seira tá com sede de pimenta pimenta que eu comi no tente não se assustar fala do nisso vamos lá assistir gente Bianca ó tô com sede de café se tiver por like do tente não se assustar no vídeo pra que toquei de novo gente por favor quarenta gotitas suta a nós né minha suta vamos lá eu não quero tomar né olha a minha tela de quem quer tomar isso ah gente depois desse tem mais dois que é o mico mico mesmo que vai ser tem dois três você vai ver ah eu queria falar vai vai calma mas tem dois eu não quero dizer vamos mais dois vai só sei assim não assim vai não vai não que negócio velho você vai ter que matar tudo burra assim ó ó assim vai vai não não vai ter normal esse negócio vai dar ruim vai um dois três vai 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 , vou não vai não vai